Ah, eu tô me vendo e tô te vendo ao mesmo tempo Seu olhar tá aqui na minha frente e na minha mente Ao mesmo tempo noto que você não tá em casa Ao mesmo tempo vejo uma puta de concorrente Depois de dia inteiro trancado dentro do estúdio Reflexões vendo e expondo a minha relação Viajar embora, vamos para outro mundo A procurar do remédio pra curar meu coração Quem sabe sete doses, sete dias perdido lá em Dubai Um brinde, um vinho caro pra comemorar Quem não presta é um milhão de mina Quem não presta traz pra inveja e tenta ocupar o seu lugar